Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Vamos bater um papo hoje, tá bom? Mas eu vou logo afirmando aqui. Se vocês não gostam de vídeo de bate-papo, passe para o próximo vídeo, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho. O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, mas eu só quero fazer uma explicação. Eu vou dar para fazer alguns tipos de vídeo, que aí eu, além de responder a pergunta da seguidora que está em dúvida, eu respondo também a dúvida de vocês, tá? Então, fica todo mundo o kit, tá? Vamos lá, né? Vamos bater um papinho, vou falar um pouquinho em relação à progressiva e tintura, tá? Só uma explicação rápida, porque me fizeram várias perguntas sobre isso, geralmente o pessoal me pergunta bastante, e eu tinha dúvida, mas acabei tirando a minha dúvida com uma professora, por isso que eu amo minha professora. E ela me explicou como é que devem fazer. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ative a sua bendita sineta, para que o YouTube lhe avise que eu estou na área, tá? Dê like aí. E se quer saber um pouquinho da minha vida pessoal, vai aqui no meu Insta, que é lili.bonita, que lá vocês vão saber tudo o que eu faço no meu dia a dia. De vez em quando eu sumo do Insta e volto sempre com uma novidade, né? Vamos lá, vamos que é, vamos que é, gente. Gente, vamos falar um pouquinho. Eu recebo muitas perguntas das meninas, de quem usa progressiva, quem usa botocas, quem usa selagem. Lili, eu posso pintar meu cabelo depois que eu der a progressiva, ou eu pinto antes? E eu sempre indicava, porque eu não tinha ainda essa dúvida de chegar e perguntar, e também não estava lá no curso de cabeladeiro. E eu tinha, eu sempre dizia às meninas que dá para pintar 15 dias depois da progressiva. Se seu cabelo estiver saudável, não estiver com queda, não estiver quebrando, não estiver poroso, depois de uma semana você pode pintar. Só que aí, a gente conversando sobre isso lá no curso, eu perguntei à professora. Professora, me responda uma coisa. Se a cliente quiser pintar o cabelo, por exemplo, a cliente quer dar uma progressiva hoje e quer pintar o cabelo. Eu pinto no mesmo dia que eu fiz a progressiva, ou eu deixo para pintar daqui a 15 dias? Ela falou, sempre pinte antes de uma progressiva, de uma selagem, de um botox. Vou explicar a vocês por quê, porque eu também não entendia, e como eu falei a vocês, eu sempre pedia para poder pintar antes. E eu também fazia isso. Eu dava uma progressiva no cabelo, esperava mais ou menos 15 dias e pintava o cabelo. E eu percebi, eu, depois que eu conversei com ela, eu percebi que toda mão que eu fazia isso, o meu alisamento ia embora. Então, às vezes, a cliente chega no salão, a cliente faz o procedimento de progressiva, pinta no mesmo dia, e com uma semana, um mês, ela volta dizendo que o cabelo não alisou. Algumas profissionais fazem desse jeito, alguns profissionais não fazem desse jeito, faz desse jeito que a professora me explicou, certo? Isso vai muito, gente, de profissional para profissional. Mas, do jeito que a professora falou, eu entendi que é realmente o correto. Eu botei para analisar. Seguinte, a tintura, tinturas, não é tonalizantes em creme, em pote, nada disso. As tinturas, as semi-permanente e as permanente, as tinturas que levam ao X, gente, toda tintura que leva ao X, que leva a emoção, porque algumas tinturas não vem escrito OX, vem escrito emoção reveladora. Todas essas tinturas que levam, mesmo dizendo que é tonalizante, são tinturas semi-permanentes, ou tinturas permanentes. Mesmo aquela que vem escrito sem amônia. Se ela tem uma emoção reveladora, ela contém aminoeto. Se você sentiu aquele cheirinho característico da amônia, ela contém aminoeto. Ela contém alguma química ali da família do tio glicolato, tá? Eu já vi que vai vir muitos profissionais, como tá vindo ultimamente, dizer que eu tô totalmente errada. Mas eu tenho que falar o certo. Bom, a tintura, ela quando entra no fio, ela abre totalmente a cutícula pra chegar esse pigmento no cótex do cabelo, para penetrar lá a tintura e dar o realce da cor. Então, você fez a tintura no cabelo, ele abriu a sua cutícula pra poder penetrar a cor. Então, você tá lá com suas cutículas todas abertinhas, bonitinhas, a cor penetrou. Toda mão que você fazer uma tintura no cabelo, um tonalizante, uma tintura no cabelo, você vai sempre hidratar e nutrir. Nunca reconstruir, tá? Você sempre vai hidratar ou nutrir. Então, a tintura, ela abre o fio, ela abre as cutículas. Aí, quando a gente faz uma selagem, uma progressiva, um botox, fecha os fios. O nome já diz selagem. Ele vai selar os seus fios. A progressiva, ela vai selar os seus fios. Ela vai dar aquele fechamento, tá? Então, toda mão que a gente faz uma progressiva e depois de 15 dias a gente faz uma tintura, No bom ditado, a gente fez trabalho de português. A gente jogou todo aquele trabalho de selagem dos fios, de alinhamento dos fios no ralo. Porque a gente usou uma tintura e ela abriu a cutícula. Então, ela foi assim. Se a cliente quiser pintar o cabelo, você pinta o cabelo dela antes da progressiva, da selagem e do botox. E depois de uma semana, você faz a progressiva e o botox. Se o cabelo da cliente estiver saudável, sem queda, sem porosidade, depois de uma tintura e você quiser fazer o procedimento de progressiva no mesmo dia, pode. Mas, pode haver um desbotamento desses fios. Mas aí, nada que o matizador, matizador, tem os matizadores, não resolva a tonalizar esses fios, tá? E depois que ela me disse isso, eu fiquei realmente pensando, eu fiz, é, realmente. Como eu faço sempre processos no meu cabelo, eu fiquei pensando, é toda mão que eu pinto meu cabelo depois de uma progressiva, de uma selagem? Realmente, acontece isso. O alisamento vai todo embora e eu sinto que meu cabelo começa a ficar um pouco mais áspero, né? Porque, querendo ou não, toda tintura deixa o cabelo meio poroso. Então, geralmente aqui, nas minhas clientes aqui no salão, eu converso com elas, tá? E proponho pintar o cabelo sempre antes de um procedimento químico. Em relação à progressiva, botox e selagem, tá, gente? Porque a tintura, como ela abre os fios... Então, se eu der uma progressiva, meu fiozinho tá ali, a progressiva foi e selou os meus fiozinhos, né? Fez aquele selamento bonitinho, o cabelo tá bem alinhadinho, bem lenzinho, bonitinho. Eu vou lá e meto uma tinta e as cutículas fazem, ó, abre. Então, tudo aquilo ali que eu preenchi dentro da fibra, vai embora junto com a tinta, né? Porque a tinta, ela vai ter o poder de abrir essa cutícula pra que o pigmento chegue até o cótex do cabelo pra dar a cor desejada, tá? Então, pras meninas aí que sempre me perguntam, Lili, eu posso pintar o meu cabelo depois de uma progressiva, depois de um botox? Eu aconselho vocês a pintar antes. Pinta uma semana antes e depois você faz sua progressiva, seu botox. Como eu falei a vocês, existe a possibilidade... Tem cabeleiro, gente. Gente, entenda uma coisa. Tem profissionais que trabalham uma coisa de um jeito, tem profissionais que trabalham de outro. Tem profissionais que fizeram o curso e não seguem nada à risca o que aprendeu no curso. Eu vejo isso direto, tá? Porque de xingamento que eu recebo aqui, amor, de profissional achando que eu tô falando tudo errado, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que cada um tem sua experiência, que cada um tem seu jeito de trabalhar. Eu sigo sempre as dicas que a minha professora me dá, tá bom? Isso eu levo pra vida. Então, toda mão que eu tenha alguma dúvida em relação a qualquer coisa, eu ativo o meu modo RUT, né? E vou fazer pergunta a RUT. Então, essa explicação que ela me deu em relação de progressivas e tinturas, eu realmente, no meu cotidiano, eu percebi isso. Eu percebi que tinha clientes que estavam reclamando demais do tempo de alisamento da progressiva que eu dei depois que eu dei uma tintura, né? Não ficou mais aquele alisamento perfeito. Então, dica é, se vocês usam tinturas semi-permanentes ou tintura permanente, que são, geralmente, a gente usa mais os tonalizantes, né? Que vem ali escrito sem amônia e eu vou ficar batendo aqui nessa teca até vocês entenderem. Está sem amônia e tem uma loção reveladora, ela contém aminoíto, tá? Não tem essa, porque a tintura, ela tem que abrir para poder penetrar o pigmento, tá bom? Então, você pinta o cabelo antes, depois você faz sua progressiva, seu celular e seu botox, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários eu quero saber a dúvida de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dê like aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijinho bonzinho, fique com Deus. Bye! Eu fui. Tchau!